O Conselho Nacional do Ministério Público divulga a abertura de um novo concurso público. As inscrições podem ser feitas no site do Sebrasp, a partir de 27 de janeiro de 2023, até 17 de fevereiro de 2023. O prazo de validade do concurso será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.